Venho do Sul e do Norte Assunto de paz é meu forte Eu cruzo montanhas, mas vou aprender Que o mundo não me satisfaz O que eu quero é a paz, o que eu quero é viver No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus Eu sei que eu não tenho a idade Da maturidade de quem já viveu Mas sei que eu já tenho a idade De ver a verdade, o que eu quero é ser eu Um mundo ferido e cansado De um negro passado De guerra sem fim Tem medo da bomba que fez E da fé que fez, mas aponta pra mim No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus Eu venho trazer meu recado Não tenho passado, mas sei entender Que o jovem foi crucificado Por ter ensinado a gente a viver Eu grito a gente a viver Eu grito ao meu mundo descrente Eu quero ser gente Eu creio na cruz Eu creio na força do jovem Que segue o caminho do Cristo Jesus No peito eu levo uma cruz No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus No meu coração o que disse Jesus No meu coração o que disse Jesus Que lindo! Posso pedir uma? Eu gosto muito dela, eu estava cantando uma música com um sotaque de Pernambucano, aquela música Cadência, pode ser? Opa, o pessoal tem pedido muito Cadência, vamos cantar Cadência Vocês voltaram a cantar no chão? É só vocês passaram dois anos sem cantar essa canção Agora vamos cantar Cadência O pessoal cobrava, por que que a Dalva não canta mais? Opa tem que pensar com a gente, não podem ir Eu não Eu não Pega uma canção que tem Cadência e na Cadência deste canto olha pro céu e pega o canto Pega a mão de quem tá do teu lado Pega a mão de algum irmão, segure aquela mão amiga Pega aquela mão que tá na tua Com a tua vai levando aquela mão na direção do céu Pega aquela mão que tá na tua Com a tua vai levando aquela mão na direção do céu Canta o canto novo de louvor Canta as maravilhas do Senhor Balança as mãos, sacode o ombro e sai no passo E nos alegremos do Senhor Pega uma canção que tem Cadência e na Cadência deste canto olha pro céu e tenta o canto Pega a mão de quem tá do teu lado Pega a mão de algum irmão, segure aquela mão amiga Pega aquela mão que tá na tua Com a tua vai levando aquela mão na direção do céu Pega aquela mão na direção do céu Pega aquela mão que tá na tua com a tua vai levando aquela mão na direção do céu Canta o canto novo de louvor Canta as maravilhas do Senhor Balança as maravilhas do Senhor Balança as mãos, sacode o ombro e sai no passo E nos alegremos do Senhor Mais uma vez! E nos alegremos do Senhor Vamos acabar! E nos alegremos do Senhor Vamos acabar! Vamos acabar! Vamos acabar! Vamos acabar! Quanto tempo nós estamos cantando Que vergonha! Tem que ter idade! Pode falar que vocês passaram de 60 anos 32 anos! Bem vividos! Já são quantos anos nós duas viajando com o padre assim? Tempo, 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 tempo Quase pedindo posentadoria já 1900 não digo quando É! E a Adalva cantava uma canção também muito legal Depois os cantores de Deus gravaram Meu Coração Bate Mais Forte! O que eu tava no meio do povo A música é maravilhosa Eu vou fazer essa Muito! Muito! Meu coração bate mais forte com o padre Zezinho É padre Vamos chegar mais juntos gente! Aqui ó! Parararumpapá Parararumpá 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 Meu coração bate mais forte, bate forte Cada vez que eu vou pro meio do povo de Deus Meu coração bate mais forte, bate forte Cada vez que eu vou pro meio do povo de Deus Quando o povo cala, quando o povo grita Quando o povo fala, eu quero ouvir o que ele diz Quando o povo canta, quando o povo cansa Quando o povo ri, meu coração bate feliz Meu coração bate na sorte, bate forte Cada vez que eu vou pro meio do povo de Deus Meu coração bate mais forte, bate forte Cada vez que eu vou pro meio do povo de Deus Quando o povo cala, quando o povo grita Quando o povo fala, eu quero ouvir o que ele diz Quando o povo canta, quando o povo dança Quando o povo ri, meu coração bate feliz Meu coração bate mais forte, bate forte Cada vez que eu vou pro meio do povo de Deus Meu coração bate mais forte, bate forte Cada vez que eu vou pro meio do povo de Deus Meu coração bate mais forte, bate forte Cada vez que eu vou pro meio do povo de Deus Pa, 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 pa Tchau, tchau.